Fala galera do canal Muito 2 Venom, o máximo que faz o vídeo para vocês do teste do tanque do nosso TNT e hoje vamos trazer a luva MGC modelo laranja cara pô braba demais mais uma luva da Gawasocker diretamente aqui para o canal Muito 2 Venom se você gostou da luva quer comprar já uma diretamente no site da Gawasocker usa o nosso cupom MT2Venom e você vai conseguir desconto frete grátis ainda vai poder personalizar igual personalizei as minhas olha só que top essa daqui aqui esse modelo branco tá mano que eu gostei demais que tem quatro milímetros de lápis mano e depois que você lava ela ela grita na parede não é demais então vamos ver se aqui também é braba como essa branca que a branca gostei muito muito mesmo uma diferencial desse daqui é que o lápis dessa luva tem 3 milímetros o lápis da branca tem 4 agora vamos saber se presta ou não presta molhada encharcada será que tá bom também banho lápis branco atinge o gripe muito rápido e não precisou nem lavar aquela luva para poder jogar será que essa vai conseguir também atingir o gripe mais rápido lembrando que o fabricante pede duas a três lavagem por lápis ser pintado beleza lápis de cor realmente demora um pouco mais a atingir o gripe mais foda mais brava mas vamos testar e vamos ver se vai se comportar bem hoje no canal então eles venham no teste no tanque o barulho das luvas é isso mesmo é só aqui que a gente testa e sabe se a luva presta ou não presta porque mano luva boa com goleiro bom você vai ficar melhor ainda beleza então bora lá fazer o teste e solta a vinheta eu não sei que o brilho mas somos venal galera vocês podem ver a luva direto do pacote não lavei nem nada tá ainda zero bala, novinha olha só, tá até com uma etiqueta ainda da luva olha só tá na luva ainda, então tá direto do pacote então não tem enganação vamos testar primeiro, antes de fazer o nosso review e nossa análise, vou falar tudo o que eu achei dessa luva pra vocês durabilidade, o látex será que vai interferir um pouco de ser 3 milímetros em vez de ser 4 milímetros tem mais durabilidade, menos durabilidade, vou comparar a branca com essa laranjada então você fica por aí, porque tudo no canal que vocês vêm depois que a gente usar vamos usar no TNT, vamos usar no treino vamos usar no jogo e vamos ver se vai se comportar bem beleza? então fica por aí vem comigo uau galera, vamos lá, teste no tanque agora pra vocês, direto do pacote não tem pré-lavagem nem nada a luva tá até na etiqueta ainda vou deixar essa por aqui vamos fazer o teste dessa aqui agora 3 minutos de lata, mais 3 minutos de espuma a gente vai fazer agora aqui a molhação vamos ver como é que ela se comporta com a bola nova com a bola seca e direto do pacote tá bom? lembra que essa aqui é um tamanho 10 e é uma luva que é bem tote bem justa então eu recomendo você sempre comprar um número a mais um número maior tá? pra não passar aperto aí essa aqui inclusive a branca eu nem consigo passar as talas de tão apertadinho que ficou tá joia? ela é bem justinha galera ficou muito certinha eu uso 9, 9, meia essa aqui é 10 ficou bem justa então se você usar 10 recomendo você pegar um 11 aí tá bom? que a luva é bem mais justinha mesmo bem tote ô galera vamos lá luva tá calçada direto do pacote não tem gripe nenhum bola tá lisa ó não consigo levantar a bola de jeito nenhum com esse lápis do jeito que tá sem a pré-lavagem tá bom? então vamos olhar e vamos tentar segurar eu acho que não vai dar vai ter que lavar mas vamos fazer o teste mesmo pra ver como é que vai se comportar vamos dar uma esfregadinha porque realmente não tem jeito tem muita proteção de lápis já vi que não vai segurar só molhando então não adianta tentar será que esfregando um pouquinho será que a gente vai conseguir um gripe? vamos lá vamos tentar e vamos lá galera só esfreguei um pouquinho vamos tentar ver segura essa bola dá o esporte sem lavar sem nada hein ó dá até pra segurar mas você sente tá escorretando ó sem lavar não tem um gripe fodástico é não vai então não vou nem forçar mas vamos tentar agora a bola da U Sport Série B ó se pegar mais um pouquinho essa laranja vai ser difícil de pegar o gripe hein galera vai ter que lavar mesmo então vamos lá tentou pegar ó dá um pouquinho mais escorrega melhor do que na azul mas mesmo assim galera realmente lápis laranjado demora pra atingir o gripe tem que lavar se não lavar vai dar ruim não recomendo sair direto do jogo com essa luva sem lavar tá bom vamos lavar vamos esfregar bastante que a gente volta com o teste definitivo desse modelo MGC laranjado com preto tem que dar bom né galera que a luva não é barata vamos lá a gente já volta fica por aí uou galera vamos lá né agora sim lavei a luva tá totalmente encharcada tá lavada o fabricante pede duas a três lavagens pra atingir o gripe mas a gente quer saber se já vai poder jogar com ela sim né mano ou vai ter que lavar mais uma vez ainda vai ter que esperar pra usar não pode jogar no primeiro dia a gente vai saber como fazer um teste em casa não tem NT mano não deixa fazer o teste no jogo não você vai passar raiva e se você tiver dúvida vem aqui no canal mano que luva difícil de calçar essa que é o tamanho 10 e tá rochada pra calçar mano do céu cuidado se for comprar compra um número maior se você gostou da luva compra um número a mais não compra o tamanho que você usa senão você vai passar aperto pra calçar essa luva se tiver mão fina beleza se tiver mão gorda esquece não compre esse modelo compre outro modelo ainda achei a branca mais fácil do que a do que a laranjada essa laranjada tá mais difícil do que a branca caramba passei aperto mas vamos lá vamos galera vamos lá vamos ver se vai prestar ou não vai prestar essa luva com esse lá com esse 3mm laranjada e bora galera laranja já demora mais mesmo mas vamos lá aqui vai dar bom agora e busque os tambores ô galera ó como você funcionou não realmente depois de lavar sem tirar o excesso totalmente encharcado ó já deu pra segurar de boa não tive dificuldade tirando o excesso você vê que ainda pinga ainda uma cor laranja ainda tá mas tirando o excesso ficou mais fácil tá não tô sentindo ainda um gripe fodástico mas já tá muito bom eu acho que depois a primeira lavagem vai ficar legal a segunda e terceira vai ficar melhor ainda dá joia mas já deu gripe você pode ver que pode confiar depois de lavar vai ficar bom mas é isso aí não tem jeito de atingir o gripe no primeiro dia porque o lápis laranja demora mais mesmo mas pode ter certeza que é um lápis prêmio aí ó o prêmio é elite da gaússola mas vamos lá agora com a bola mais difícil galera nessa aqui a maioria das lubas passam a perder tá mas vamos lá vamos ver se vai dar junto também vai dar jogo e busque os tambores luba encharcada de boa é sério ficou muito boa mesmo dá pra segurar tranquilo totalmente encharcada nem tirei o excesso ó tirando o excesso ainda fica melhor ainda então realmente é porque não tava lavada tem luvas que não se comportam bem sem lavar e essa aqui é uma delas porque lápis laranja mas não são de látex então realmente tem que lavar mas depois que lavar pode ter certeza que vai ficar top beleza bom galera é isso aí luva Gawa Soccer modelo MGC mano top demais gostei muito tá gostei demais realmente não tem gripe direto do pacote não adianta tentar segurar com a bola com apenas uma mão nem seca nem molhada tem que lavar tem que passar o sabonetezinho sabonete de bebê de preferência ou detergente neutro aí sim você vai atingir aí o gripe legal pra você poder jogar não vá com ela direto do pacote e recomendação do canal compre um número a mais se você usa 10 mano compra 11 se você usa 9 compra 10 beleza porque realmente ela é muito muito apertada se você usa 9 meio né assim como eu uso eu uso 9 peguei o 10 e ficou muito certinho se eu uso 10 mano com certeza não ia aguentar usar não porque ela tá bem justa bem arrochada mesmo na mão ela ficou muito certinho parece essa forma 10 parece 9 tá jóia deixa o like inscreve no canal compre a sua diretamente no site legal só usa o cupom do canal do 2veno você vai ter desconto frete grátis e pode personalizar igual eu personalizei a minha ficou bonito? comenta e galera olha só vou fazer um desafio pra vocês qual bola vocês acham mais difícil de segurar comenta aqui nesse vídeo qual a bola que você tem mais dificuldade de fazer defesa comenta aqui nesse vídeo que as mais votadas vai ser as próximas bolas do canal em 2veno TNT tá bom hoje nós trouxemos a bola do série 6 série D e da série B da U Esporte Oficial do Brasileirão tá bom é só você comentar e o grip tá top demais tá muito boa depois de lavar antes de lavar não teve jeito tá bom a branca já se comportou melhor direto do pacote então deixa o like se inscreve no canal por isso que é bom fazer teste no tanque TNT assim você conhece como é a luva se presta ou não presta molhada direto do pacote ou se tem que lavar ou não só aqui no canal 2veno se gostou deixa o like e ajuda o canal valeu tchau what the hell are you? nós somos Venom tchau 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 tchau